Quarto bloco, inovação, tecnologia no coração da Avenida Pelinca. Bárbara Caroline, fisiodermato funcional, está com novidades em sua super clínica. Eu trago com primeiríssima mão para vocês. E as novidades não param de chegar na tela do nosso programa. Eu estou aqui no Central Plaza, bem no coração da Avenida Pelinca. E especificamente, Bárbara Caroline, fisiodermato funcional. A Bárbara é uma profissional ímpar e altamente gabaritada. Sempre se atualizando, participando de congressos dentro e fora do país. E tem novidades pintando no pedaço. Vamos falar de muita coisa bacana, principalmente estilos de vida. Vem comigo conhecer quem é referência no mercado. Dar uma pausa da rotina agitada é a chave mágica para criarmos um momento de autocuidado. Saímos do modo piloto automático a encontrar um espaço para o relaxamento, para cuidar da gente. E realmente não deveria ser considerado um luxo, e sim uma prática diária e essencial. Afinal, quando desenvolvemos nossa consciência e autoestima, tomamos decisões mais sábias, nos comunicamos com mais eficácia e construímos relacionamentos mais saudáveis. Relacionamento estes com nós mesmos e com as pessoas que convivemos no dia a dia. O autocuidado muitas vezes é encarado de forma superficial, mas ele vai muito mais além que alguns minutinhos de skincare antes de dormir. Vamos conhecer? Vira as imagens, entendeu? Pois é, por isso que a Bárbara Carolina faz toda essa diferença. A moça, cara, cheia das novidades. Vem cá, gatona, me receber aqui. Gente, muito linda ela, gente. Oi! Ela estava falando com o Fabinho antes de chegar aqui e falou assim, olha ali onde nós vamos. A moça linda no outdoor. Falei, estava vindo para cá e falei assim, vou te encontrar daqui a pouco, gatinha. Ai, meu Deus, prazer com você. Parabéns, parabéns, parabéns. Bárbara, eu acho que o segredo do sucesso não é só você se atualizar como você sempre faz, mas acho que acima de tudo é acreditar no seu trabalho e saber o que a sua clientela necessita num determinado momento. E você está sempre apta para dar inovação, cara. Exatamente, a gente faz um estudo de mercado, né, que agora virão chegando, a gente tem que trazer o que as pessoas querem, que é um resultado mais imediato, um resultado mais satisfatório e a entrega de resultado também. Porque o paciente cobra isso de você. Quanto tempo vai ficar melhor? Quanto tempo vai perder isso? Não, ele já vem fazendo o procedimento esperando que o protocolo seja de acordo com ele. Mas não, o protocolo tem um tempo determinado para a eficácia estar acontecendo. Exatamente. E por isso, pensando nesse público aí imediatista, a gente trouxe um aparelho maravilhoso, já está vendo o Congresso em São Paulo. Cara, eu botei sua foto, você estava linda lá. Muito conhecimento, né, Bárbara? Muito network, né? Sim, tem que atualização é sempre muito bom, né? E depois da quarentena aí, foi o primeiro concurso internacional que teve. Eu falei lá que você está sempre inovando, participando de congressos nacionais e internacionais, que eu acho que esse mesmo, para ser referência no mercado, você não adianta ser um. Eu não tenho um, tem que ser outro. É, tem que ser o diferencial, né? Tem que fazer o a mais. Exato. O público hoje, ele é assim, né? Ele é exigente. E essa é a demanda. Com a entrega de resultado. Então, a Crulipolis, ele é um aparelho imediato, né? Que você vê sim o resultado satisfatório em um mês, a dois meses. Existe um pós-cri, que a gente vai mostrar ele tudo passo a passo para vocês. Mas é um aparelho que a gente está apostando muito. É um queridinho antigo, mas que agora está com mais tecnologia. Exatamente. Uma inovação muito melhor, né? Para a entrega de resultado. Isso aí que eu ia falar. Portanto, o avanço do equipamento, o avanço também do tratamento. Exatamente. E para ajudar, a gente trouxe ainda a criogenia, que é a criofrequência, que é os dois notícias. Eles são praticamente super gêmeos ativados. Exatamente. Um potencializa o outro. Que bacana, que bacana. Ô, Bárbara, fala uma coisa para mim, que eu tenho umas perguntas que eu fiz aqui para você. Além desses dois procedimentos que você faz aqui, você faz uma série de procedimentos incríveis. Inclusive, para as pessoas que não têm noção da importância, puxando o saco do meu amigo, o Rogério Renanço, quem faz um procedimento cirúrgico, muito importante, tem depois o acompanhamento. Claro, sim. As pessoas acham que o procedimento cirúrgico é único, né? Não é? Só que não. Elige o pós-operatório, elige o acompanhamento, depois o pós-operatório. Até o Breno é barulho. É, porque quem faz a cirurgia plástica em si, ela sim traz um resultado rápido, né? Claro, claro. Mas se você come, volta, né? Então você tem que ter um acompanhamento disso tudo aí, até mesmo para a alimentação, uma nutricionista, uma academia. Não é milagre. Não, e ter uma equipe multidisciplinar é muito importante. É, é fundamental. Aqui a gente trabalha com toda essa parte de uma equipe multidisciplinar, né? Temos profissionais especializados, a gente faz a colocação do tempo no pós-operatório, a gente faz o acompanhamento do pós-operatório, a gente trabalha com todo esse... Não parado, nem que falo, é... É com essa equipe toda, que cada um cuida, cada um no seu quadrado cuidando do seu... É, cada um com a sua especialidade, o conjunto formou o quê? Exato, porém, Bárbara, resumo, que eu quero falar, é muito rápido. Fazer falta com Bárbara é complicado, sabe por quê? Porque a gente chega aqui, a gente fala tanto que esquece até o que vai falar. A gente chega no final, não é... Amigo, falam tudo, falei, falam tudo. Falam tudo, é verdade. Meu amor, diz uma coisa, é... O sistema de pagamento que às vezes as pessoas acham, infelizmente, Bárbara, você está no lugar mais privilegiado da cidade, uma área nobre... As pessoas têm esse tabu, né? Tem, cara. Mas aqui não, gente, aqui é acessível para todo mundo, né? A gente está 17 anos no mercado, né? Pois é, cabe a todos os orçamentos. Então, cabe, cabe se a gente divide várias vezes no cartão, a gente faz o que ficar melhor no seu bolso. O que Bárbara Carolina quer mesmo é você bem e sua autoestima lá em cima. Exatamente. Vamos lá? Vamos lá. Temos a Sandy, uma modelo linda aqui, emprestando a sua beleza para a gente. A Thaís está entrando em ação. Então, o Babi vai me explicar o que está acontecendo aí. Por favor, Babi. Então, a Thaís ali está marcando, né? Fazendo um quadrante, porque esse aparelho a gente divide em quadrantes e cada quadrante daquele ali, uns minutinhos, de acordo com a região ali, a gente vai fazer um aparelho funcionar ali. Agora me diz uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Ela pode fazer o quadrante? Ela pode fazer quais outras áreas? Então, a criofrequência, que é a criogenia, no caso, ela pode fazer tanto o abdômen, quanto a região de glúteo, flancos, culote. E deixando claro também que, além da gordura localizada, trabalha também a pele, o tecido. Então, também trata a flacidez. Boa! Entendeu? Estimula o colágeno. Estimula. Bacana! Ele esquenta, a superfície fica geladinha e dentro ele aquece, super aquece. Entendi isso. A gente está confortável aí, querida. Está tudo bem? Tudo ok? Tudo. Thaís, como vai você? Tudo bem. Está tudo jóia? Prazer. Thaís é esteticista aqui. Thaís Pessay, quando vier aqui. Brasileiro. Brasileiro, Babi? Alô. Rapaz, que responsa, hein? Não é? Brasileiro, que é a mulher responsa. Aqui, me explica um pouquinho do aparelho. Então, a arquifrequência, né? Ele ajuda, né? Como a doutora Bárbara já falou, ele ajuda tanto na gordura localizada como na flacidez, né? Ajuda a estimular o colágeno. E é isso que nós vamos tratar o nosso paciente, Sandy, a gordura. Ô, Thaís, me diz uma coisa. Depende da quantidade, eu acho que Bárbara pode falar isso comigo também. Depende da quantidade de gordura e aonde tem maior localização dela, não é? Para saber o tempo que vai durar o tratamento. Sim. Depende da camada de posa do tecido. Aí a gente vai fazer ou mais profundo ou mais superficial. Entendi. E a gente pode trocar ou não a ponteira também. Para a Sandy ter o resultado que ela quer, quantas sessões você acha que ela precisa para cuidar? Eu estou vendo que ela tem pouquíssima flacidez, quase nenhuma. Enfim, é mais uma manutenção que a gente está vendo aqui. Sim, Sandy é uma paciente nova, né? Está aí nos auge dos aninhos dela, então o colágeno está lá. Está lá em cima! Então a gente vai tratar nela, no caso, a gordura localizada. E que você vê uma redução imediata de 3 a 4 centímetros, depois de 3 sessões a cada semana. É muito ágil, Thaís. Muito demais. Vamos lá, então. Esse aqui para vocês é a criofrequência, não é isso aí, Bárbara? Exatamente. Então, Juliana, solta o som que vocês vão ver agora. Inovação, tecnologia com a chancela da melhor. Bárbara Cadonim, fisiodermatofuncional. Sanji, está tudo tranquilinho? Tudo ok? Então, está tudo beleza com você? Está tudo jóia para mim? Bárbara me explica uma coisa, meu amor. Queria saber a diferença, se é que existe, você vai explicar agora, entre a criofrequência e a criolipólise, que nós vamos mostrar a seguir agora. Sim. A criolipólise é apenas para a gordura localizada. Somente. O protocolo dela é gordura localizada. Sim, ela faz redução de medida para a peptose, faz morre celular. Ok. Então, sim... Por isso o congelamento? Por isso o congelamento, é o efeito dela. E a criofrequência, ela faz uma redução do tecido adiposo. Também faz uma peptose celular, não tanto quanto a da criolipólise. Deixou bem claro, para eu entender aqui o pessoal de casa também, que a eficácia vai com certeza acontecer o maior, a rapidez, se elas forem feitas em conjunto. Os dois atuando junto, que é isso que a gente trouxe para a clínica, né? Depois do congresso, depois de uma estratégia feita, na verdade, que os dois juntos, eles sim, potencializam. Então, você tem uma peça de gordura maior. Maravilhoso, maravilhoso. Porque a criofrequência, a gente faz um acompanhamento disso tudo, né? Espetacular, Bárbara, espetacular. Aliás, a modernidade dos aparelhos, você deve ter estudado bastante na hora de adquirir os com toda certeza, porque foi um investimento em tanto que a clínica, a partir de agora, pode contar. Exatamente. Porque, na verdade, você perder medida é fácil. Sim. O problema é você conseguir manter o tecido íntegro. Verdade, verdade. Então, a criofrequência, ela traz isso. A gente faz a criolipólise, tem a perda de medida, tem a redução do tecido adiposo e a criogenia, no caso a criofrequência, ela atua aí na prevenção, prevenir o tecido. Então, a gente está falando de preventivo e manutenção. E manutenção, exatamente. Muito bom, muito bom. Desde cedo, está na tela para vocês, o carregode aqui da clínica da Bárbara Carolin. Se você pegar a tela do seu telefone, mirar aqui para a câmera, qualquer sistema operacional vai estar funcionando aí, para abrir as redes sociais da clínica Bárbara Carolin, tá? Vamos ver agora. Eu estou sonhando em ver a criolipólise em ação. Partiu? É, o telefone da curiosidade de todo mundo. De todo mundo. Eu vou passar por esse teste daqui a pouco para o Barca com Bárbara. Jóia? Vamos ver um pouquinho, mas aqui eu acho que são 40 segundos. E aí E aí O Ailton está aqui agora. Tudo bom, O Ailton? Tudo bem, tudo bem. Tudo jóia? Tudo bom. Primeiro, por que você optou de virar a Bárbara Carolin? Fala para mim, porque você deve ter tido uma indicação daquelas, né? É, primeiramente, uma boa indicação e a gente sempre está querendo, próximo do verão, a gente vai querer dar uma moral. Bons resultados e com eficácia, né Ailton? Exatamente. A gente não tem um equilíbrio alimentar muito bom, então a gente recorre para os procedimentos estéticos. Exatamente. Aí caiu na mão de quem entende, de fato. Babi, ele vai fazer... Acryolipólise. Acryolipólise. Agora você vai explicar para a gente... Então, ele vai fazer também acryolipólise, que é uma novidade, na verdade, é de placa. Olha, essa... Ela é geralmente para a região que não tem tanta elasticidade no tecido. Entendi. Aí não causa flacidez. Entendi. Então tem duas formas de fazer acryolipólise. Tem com a manopla, que faz a sucção, e tem a placa. Qual que o Ailton vai fazer? Ele vai fazer as duas. Chique mesmo, hein? Aqui, precisa de uma coisa. Quantas seções você acha que o Ailton precisa para perder um pouquinho dessa gordurinha que ele tem acumulado aqui no abdômen? Então, a acryolipólise, ela reduz de 30% a 45% de gordura local do tecido. Ela faz morte celular para a peptose. Quanto? Então ele vai reduzir aí, mais ou menos, do que eu tenho. Na primeira sessão? Exatamente. De 10 a 15 centímetros. Na primeira sessão, nada. Então, na primeira sessão, ele vai ser um processo inflamatório. Aí ele vai fazer um pós-crio. Ok. Daí, depois de 15 a 20 dias, ele já vai começar a ver o... Porque tem um protocolo, tem que ser seguido para que haja a eficácia devidamente completa, né? É, esse processo inflamatório, né? Que vai ser o que a gente vai ocasionar, que é uma inflamação no tecido. Que a acryolipólise, ela faz isso. É normal. Para ver a morte celular. Exatamente. Causa um edema, tá? Eu vou dizer que não dói um pouquinho, por causa da sucessão. Você vai falar a verdade, gente. E a placa não tem dor nenhuma. Ok. Aí, Ailton, bom resultado para você, tá joia? Vemos outra dívida. Está entregue das mãos de uma equipe multidisciplinar topíssima. E Bárbara dispensa os comentários, tá joia? Em ação, Babi? Obrigado. Amém. Amém, amém. 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 E aí Senna, ficou aqui relaxando? Aí, aí, ó, tá curtindo o que aí? Uma sériezinha. Uma sériezinha? Viu, Bárbara? Tá vendo? Exatamente pra isso. É, a sala VIP. E a equipe de Bárbara registrando tudo, ó. Aí, meninas, tudo bem? Aí tem aqui, é feito Reels, dos meninos aqui. E aqui é feito Fabíos. Aqui. E conta. Parte final, Bárbara? Exatamente, acabou agora o procedimento. A gente vai fazer a retirada da manobra e da parte. Diz uma coisa aí, Tom. Indolor, suportável, incômodo ou não, fala ali. O que você tá sentindo? Mega suportável. Eu achei que ia doer mais, mas super suportável. Vai fazer todas as sessões tranquilamente. Sem dúvidas. Maravilha. Cliente bom, cliente satisfeito. Não é? Não é? Entregar resultado. Obrigado, Aido, por ter participado com o nosso que tá, meu amigo. Tudo de bom pra você. Muita sorte pra sua vida. Agora eu vou mostrar pra vocês uma massagem detox. Que eu sou aqui em Bárbara tem. Partiu. Tata, fala uma coisa. Eu terminei de mostrar aquele onipólise. Outra parada muito legal que tem aqui é a massagem detox. Eu ainda não tive a oportunidade. Já fiz milhares de procedimentos aqui em Bárbara, você sabe disso. Mas a massagem detox eu ainda não fiz. Explica pra gente, é um passando, o que o pessoal pode esperar desse procedimento. Então você já vem fazer com a gente, tá? Nossa, eu já tô intimado. Já tá intimado. Tudo bom, hein? Tudo jóia, minha querida? Ótimo. Linda ela, hein, gente? Que morena, hein? Belezão, nosso programa. Fala aí, querida. Vamos lá. Nós usamos alguns ativos, né? Pra ajudar aqui na circulação. Que ativo seriam esses? Esse spray, que não é um spray térmico, né? Aham. Porque ele ajuda a redução de medidas. Bárbara, tem todo o aparato aqui. Vocês viram no meu off no início? Isso é a imagem que o Fabinho mostrou aí. Mas hoje a gente tá... Bárbara, hoje eu tô desvendando seus segredos, gatinha. Fala pra mim, Thaís. Temos também o Willi, né? Pra ajudar a esfoliar, tirar as células mortas. Deixa eu ver a textura disso aqui. Tem um cheiro maravilhoso. É um cheiro incrível. Você deve ter cheirado ali, com certeza. Deixa eu ver o que é isso aqui. É um monte de coisa que tem aqui, gente. Um monte de coisa. Só bem difícil. E o principal tipo que tem aqui escrito, que eu achei mais legal, o Célio, que conseguiu ler isso aqui. Que é renovação celular e, principalmente, queima de gordura. Exatamente. Ó, pessoal. Quando vocês verem aqui, olha qual é o que eu tô falando. É o roxinho. E por dentro ele é pretinho, igual ameixinha, tá bom? Então, esse aqui é o nome da linha Elegance. Muito bom. Então, a gente vai usar esses produtos na pele da paciente. A aplicação é feita antes, né, Thaís? Isso, antes, né? Vamos massagear, fazer um massage no dolo dela. Vamos deixar ela 40 minutos na manta. Vai ficar... O de lá de baixo ficou geladinho, daqui vai ficar quentinho. Vai ficar quentinho aqui. E a manta térmica é um procedimento que já é bem antigo, mas a eficácia não deixa de acontecer. Não deixa. Jamais. Jamais. Todo mundo sempre procura, principalmente agora no verão. Agora, então, né, que foi em vários feriários. Fazer a manta no verão vai ser uma maravilha. Maravilha. Eu nem sei quem. Não, o Baba já me deixou uma hora, uma vez eu vim aqui fazer, e o Baba falou assim, fica aí, amigo, ela esqueceu de mim. Mentira. Mas eu gosto dela. Ó, Babi, você não vale nada, mas eu gosto de você. Mas é muito bacana, porque eu percebi, nas quatro sessões que eu fiz na manta, sem esse aparato todo de acessórios que tem aí agora, de produtos, eu fiz e vi resultado. Claro, com o auxílio dos produtos, deve ter um resultado maior ainda. Muito mais, né, tudo ajuda na redução de gordura, na retenção de líquido, né. No caso da Aline, quantas sessões? Ah, umas quatro, cinco são suficientes. Suficientes. E o preço cabe no orçamento de todo mundo? Ah, com a certeza, de todo mundo. Bárbara Cabralini, FISA Dermatofuncional. Tô a Thaís em ação, que é aí, corte na tela. Boa sorte, Aline. Tô a Thaís em ação, que é aí, corte na tela. O que eu queria finalizar? Vem pra cá, se tratar por você, isso é que, com esse carinho, tem gente, tem chazinho de hibiscus, tem bolinho de cenoura do bem, tem cafézinho, tem cafézinho com ou sem açúcar, e pra quem quer descontrair, tem até um champanhe gelado, tá joia? Só a Bárbara pode oferecer isso pra vocês, com toda certeza. Mas, amor, quero primeiro parabenizar você por ser uma merda empreendedora. Apostar no comércio local, que não é fácil. A gente lida com o desconhecido. E você realmente trouxe um empreendedorismo incrível através da aparelhagem que você tá disponibilizando pro público. Então, super parabenizo você, agradeço a parceria que você tem comigo. Bárbara já é minha parceira de rearte do passado e do ano que vem, Bárbara vai estar comigo. Enfim, aonde tiver a Bárbara Carolina trazendo novidades, eu tô colado com ela, porque eu prezo muito por lealdade e fidelidade. E aqui tá ao meu lado uma pessoa leal, sincera demais, que eu quero carregar pra minha vida. A gente sempre é verdadeira também, é um amigão, parceira, a gente sempre é o lado profissional, mas o lado pessoal é muito intenso. Exatamente, obrigado pelo carinho sempre, a gente fica muito feliz, né? Com a pessoa também que quando vem pra cá, não tem vontade de ir embora. Não tem, não tem. E agora podendo ficar naquela salinha que a gente mostrou aqui, no escurinho, vendo o canal por assinatura em todos os streams aqui, então pode literalmente ver um filme e curtir. Exatamente, é um cantinho feito com muito carinho, uma tela VIP, que como aquele hipólico vai demorar bastante tempo, então a pessoa fica entediada, então ela fica ali relaxante como a gente quiser. Você não vai mexer no celular, pode fazer, pode... Não, pode distrair a cabeça pra relaxar. Pode zapear pra ver o que quiser. É pra relaxar mesmo, o médico a gente... Bem-estar mental também, né? É. Com moral e mental. Isso. Maravilha, Bárbara, parabéns sempre, tá, meu querido? Beijo mesmo. Obrigada, obrigada pelo carinho. Tá perdendo tempo, tá desde cedo o telefone contato na tela, o endereço e o QR Code. Bárbara Carolina, fiz o derrota funcional. Essa, pode carimbar aqui, Juliá. Se tem esse carimbo aqui, é porque é top. Pra terminar esse bloco, eu vou ficar tomando minha água aqui na Vitale Móveis e Decoração e você vai ver uma dica do meu amigo Nelson Oliveira, consultor da Vinho e Ponto e semana que vem eu já gravo um programa lá muito especial. Vem aí Novembro Azul e lá com certeza tem novidades pra vocês. Beleza? Bora o bar. Manda ver. Olá Fábio, aqui Nelson da Vinho e Ponto com mais uma dica de vinho pra vocês. Minha dica de hoje vai ser esse vinho francês, o Pascal. É um vinho uva Cabernet Franc. Geralmente as pessoas estão acostumadas com o Cabernet Franc mais encorpado, com mais cor, mais pesado. Esse é o Cabernet Franc francês, mais leve, pra esses dias agora quentes que estão vindo aí do verão. Então Fábio, minha dica é essa. Pascal Cabernet Franc francês. Onde você encontra por ele? Aqui na Vinho e Ponto. Quer saber mais sobre vinhos? Vem pra Vinho e Ponto você também. Vem pra Vinho e Ponto.